Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Agora são meio-dia, 10 minutos, dia 19 de novembro, sábado Estamos chegando na fazenda aqui Aqui é território baiano, que é Bahia, né? A gente fala Petrolina porque Petrolina é uma referência É igual falar Mossoró Não tem salina em Mossoró Mas até do sal é Mossoró, né? Mas aqui é Casa Nova, Bahia Porém, quando você fala Casa Nova, o pessoal fica meio perdido Bahia, a gente não está longe No caso, é do lado aqui, né? Acho que dá 36 quilômetros do Petrolina até aqui na fazenda Beleza? Vamos fazer uma paradinha ali pra levantar voo, né? Vamos subir o drone Vamos subir o drone Pessoal, o que vocês estão achando aí das imagens com o drone? Parceria com o drone Comenta pra nós aí Dê a sua opinião Vai nos comentários aí, dê a sua opinião Se está bom Se está ruim Parar ali na entrada de Sobradinho Para levantar voo, né? Já estamos bem próximo da fazenda A fazenda é do lado esquerdo do vídeo aí Lá em cima no canto Beleza? Fazer uma paradinha aqui agora Pra nós levantar, ó Levantar voo Agora é pela terra e pelo ar Agora nós vamos longe A esquerda aqui vai pra Sobradinho Tem a hidrelétrica de Sobradinho Vem dar aqui o drone e descer ali embaixo Espera aí, senhoras e senhores Vamos sair E aí, eu abri a porta Vamos entrar e sair aqui E aí, aya, Lisbon E aí, eu abri a porta E aí, cá ja, sim Diz A porta A porta A ponta Escutaram aí a moça falando? A moça da aviação aí, liberando o voo Deu partida Vou trazer o drone até aqui Home ponto atualizado Vou trazer ele até aqui pra vocês verem o drone Pra mudar a câmera aí Tá vendo aí? Dá uma giradinha dele aí pra vocês verem Beleza? Tamanhezinho aí Vamos mudar a câmera agora com a câmera do drone Beleza galera? Agora é com o drone agora Petrolina, esse carro tá vindo Pra cá Casa Nova Santana do Sobrado E pra cá Sobradinho, Bahia Pega essa caçambona aí Chama Beleza? Vamos terminar de chegar na fazenda já Tô na fazenda Aí atrás já é a fazenda já Traca o drone Tô na fazenda já Tô na fazenda já Tô na fazenda já Tô na fazenda já Vamos lá. O asfalto segue e nós vamos seguir nessa chave de terra. O lado esquerdo aí já é a plantação da fazenda. Vamos lá. Vamos lá. Mas consegue até ver que está livre. Olha, tem um carro lá. Olha só. Olha só. Agora aqui nessa trepidação aqui é bem devagarinho. Vamos lá. 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 De uva lá, o fundo lá O movimento está um pouquinho brusco, galera Por causa do que eu estou dirigindo Balançado aqui, calma que balança a mão, né? Balançado aqui O carregamento de hoje, pessoal, é o tal da manga do tratamento O que é manga de tratamento? Eu carrego aqui Vou ficar aqui por 12 horas Carregado, na tomada, refrigerando Para poder sair Agora são meio-dia e 23 Vamos carregar lá por 2 horas Só vamos liberar 2 horas da manhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 O que está ali? O que vai falar o que vai sair e vai esperar? O que vai me abrir mais um pouquinho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.